Economia de verdade é na Rede Economia! Açúcar União 2,45, arroz carreteiro 10,98, alcatra 15,95, linguiça pra churrasco Aurora 7,95, asa de frango 5,99, alho 14,80, Guaraná Antártica ou Pepsi 3 litros e 300, 5,99, Antártica Latão 30% de desconto na compra do segundo pack sai por 3,39, homo 2 quilos 13,98. Rede Economia! Beba com moderação!